Boas, malta do aço! Vamos lá aqui fazer um vídeo acerca de umas questões que vocês me perguntaram da casa e da piscina. Eu disse no vídeo se vocês me colocassem questões e depois eu fazia um vídeo a respondê-las. Antes que vocês me perguntem, sim, isto é um painel solar e está a carregar as minhas powerbanks. Eu tenho vídeo daquele painel solar no canal, portanto, procurem lá. E porquê que eu estou a carregar assim? Porque está só ali no poupar é que está ao ganho, ok? Antes de irmos às perguntas, malta, já temos aqui a rampazinha para os meus carros subirem ali depois para a parte do estúdio. Temos aqui já uma estrutura levantada que vai ser o estúdio. Já temos aqui o cimento a percorrer toda a volta da casa e ali a área circular à piscina, ok? Foi deixado aqui parte de areia para ensupar a água, para as ervinhas não morrerem, que eu gosto desta ervinha, é verdadeira. Isto não é falso, é verdadeiro. Então foi deixado assim um rebordozinho à volta da casa com areia, ok? Aqui o cimentozinho já está todo pronto até ali, como eu tinha dito. Alguns de vocês também comentaram, anda maluco, vais para o só cimento, depois vais correr, vais cair, vais esfolar-te e tal. Malta, isto não é para cair, isto é só para deitar ali e com uma espreguiçadeira ou com uma toalhinha e nem para andar aqui a correr, ok? Mas sim, dou-vos alguma razão que merece estar um bocadinho mais fofinho e vai estar. Eu depois, com calma, vou colocar daqui até àquele chapéu, sensivelmente, uma relvazinha artificial. Não vai ficar tão fofo se fosse diretamente na areia. Não, não vai. Mas por uma aí, três milímetros, quatro milímetros, pá, vai ficar bastante porra, ok? Agora vamos lá às perguntas. Muitos de vocês me perguntaram quanto tempo demorou a encher o meu tanque d'água e quantos litros levou? Ora, isto levou sensivelmente 55 mililitros. E agora aposto que vocês estão-se a perguntar novamente, então aí, quanto tempo demorou a encher 55 mililitros com uma mangueira? Eu enchi mesmo, eu ali no chão, tenho um ponto d'água, ok? Está ali um pontozinho d'água e foi mesmo à mangueira. Enchemos mesmo à mangueira. Posso-vos dizer que começámos a encher às seis da tarde de um dia e parei de encher às nove da manhã do outro. Praticamente foi o final de tarde, a noite e a manhã. Houve malta a dizer, mas foi três ou quatro dias sempre a mandar água. Não, aqui tem muito caudal. Nesta zona onde eu morro tem muito caudal e foi sensivelmente, pá, uma noite, um final de tarde e o início de manhã e ficou pronto. Outra pergunta que vocês quanto é que custou encher esta piscina com água da torneira e porquê que eu não fui aos bombeiros pedir para vir e encher. Malta, eu não fui, eu não pedi orçamento diretamente, mas tenho aqui amigos que pediram e na altura pediram-lhes 500, 600 euros para encher a piscina. Outros amigos que moram aqui encheram tal como eu com água da torneira e não ficou nem perto nem longe. Agora, eu não sei se o orçamento que lhes deram foi muito, se foi pouco ou se pagaram foi pouco de água ou não. Então, como eu não sabia, pá, arrisquei. Arrisquei e me tinha encher da torneira. E quanto é que eu gastei em encher isto da torneira? Bem, vamos lá ver a fatura. Vamos lá. E já que estamos no meu PC, com a fatura à frente. Malta, eu, esta casa nunca tinha sido habitada, como tal o contador está a zeros. Está aqui a zero, zero. E faturámos 56 metros cúbicos de água. Eu mandei a contagem para vir certinho, para eu saber precisamente quanto é que eram o meu custo de encher a piscina. E quanto é que foi? Olha aqui. 103,50 euros. Eu gastei 103,50 euros em 56 metros cúbicos de água. Agora, eu não sei se aqueles meus amigos foram pedir orçamento para encher lá nos bombeiros. Não sei a que bombeiros foram. Não sei. Não sei em que altura foi. Também não sei. Poderá ter sido, haver épocas mais caras ou mais baratas. Não faço a mínima ideia. O que eu sei é que não paguei assim nada demais para colocar 56 metros cúbicos de água. Pá, possivelmente, porque a mangueira dos bombeiros era muito mais rápida. Era aquele lanche d'água que aquele lanche d'água, se calhar 20 minutos estava cheio, possivelmente. E assim foi a noite inteira a jogar água. Mas, em termos de consumo, e lembrando que eu mandei a contagem, está aqui, 97 euros d'água, mais IVAs e pagamentos, não sei o quê. Deu 103,50 euros. Bem, espero que tenham curtido este esclarecimento. Era uma pergunta que vocês me perguntaram muito. Quanto é que tinha gasto em água? Quanto tempo durou encher, etc. E quanto é que levava de água? Não há até elevado aos 56, aqui temos 2 e tal. Há até elevado aí 52, 53 e o resto é uso mensal de água. Mas, pronto, foi isto. Malta, deixem-me na descrição, vou deixar-me na descrição, as minhas redes sociais, as minhas plataformas de apoio, tudo o que vocês precisam de saber do meu canal, o meu e-mail, etc. E vocês, nos comentários, digam-me mais coisas que querem saber, a título de curiosidades, sei lá, e que eu vou tentando fazer o melhor que a gente, que der, que vos esclareça. Porque muitos de vocês estão em início de vida, querem comprar casa, querem remodelar uma casa, etc. E eu não tenho muita experiência, mas é a minha segunda, se calhar tenho um pouco mais que alguns de vós. Então, malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande guia!